E aí, gente profunda, sejam bem-vindos a mais um Código da Alma. Estamos na área, estamos aqui de novo. Sabe por que eu disse estamos? Porque estamos eu e mais uma pessoa. Ela está aqui, só que você não está vendo. Quem é essa pessoa? Arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel veio nos fazer companhia hoje nesse vídeo e eu vou te ensinar uma oração super poderosa de proteção e purificação energética do Arcanjo Miguel. Ele é conhecido como Príncipe dos Exércitos Celestes. O Arcanjo Miguel é um defensor da energia aqui da Terra. Ele nos defende contra ataques, contra invasões espirituais e ele defende cada um de nós também contra esses ataques e invasões espirituais. Só que o Arcanjo Miguel, assim como qualquer outro arcanjo, como qualquer outro anjo, não pode interferir no nosso livre-arbítrio. Então, sempre que a gente quer a ajuda deles, a gente precisa pedir ajuda. Precisa partir de nós esse querer. Se você não pede ajuda, eles só vão te defender em situações de risco muito grave, em situações de perigo muito grave, porque daí eles interferem para preservar a nossa vida, se essa for a vontade do Universo, se essa for a vontade de Deus. Se não, chegou a hora da gente partir desse mundo mesmo. Então, os anjos, eles só entram em ação quando a gente vai sofrer algum perigo e ainda não é a hora da nossa partida. E se a gente quer a proteção deles, uma proteção extra, eles ficam felizes em ajudar, desde que a gente manifeste isso, porque eles não podem interferir no nosso livre-arbítrio, que é uma lei universal, é uma lei máxima, tá? Eles só interferem quando a gente pede, quando a gente quer. E aí, essa oração vai te ajudar a invocar a proteção do Arcanjo Miguel. O que eu vejo por aí? As pessoas fazendo muita confusão e achando que o Arcanjo Miguel é estagiário delas, tá, gente? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, porque o Arcanjo Miguel é uma força. O Arcanjo Miguel é uma egrégora de seres de luz, ou seja, é uma legião de seres abençoados, tá? E quando você pedir ajuda, não necessariamente o próprio Arcanjo Miguel vai vir te ajudar. Uma manifestação da energia dele é que vai vir te proteger. Só que tem pessoas que escravizam o tadinho do Arcanjo Miguel, né? Que acham que o Arcanjo Miguel tem que fazer tudo pra elas. Eu já vi isso com os meus próprios olhos, eu já vi isso acontecer. Pessoas que acham que o Arcanjo Miguel tem que pagar as contas dela, o Arcanjo Miguel tem que levar o cachorro pra passear, o Arcanjo Miguel tem que lavar a louça, o Arcanjo Miguel tem que fazer faxina na casa. Então, não é bem assim. Você pede a ajuda dele, a ajuda vai vir, porque o Arcanjo Miguel é um defensor da humanidade e ele atende os nossos pedidos, tá? Ele vai te ajudar, só que a sua parte você precisa fazer. As ações só você pode tomar pra sair do lugar onde você está, ok? Então, peça ajuda dele, peça proteção dele, né? Ele tá sempre em nossa defesa, mas faça a sua parte também, ok? Se a louça tá na pia, é você quem tem que lavar, né? Se o cachorrinho lá tá com vontade de dar uma passeada, é você que tem que levar. Você é responsável pelas suas coisas, tá bom? Tá ok? Então, eu vou... A Jenny tá falando que o meu cabelo tá no olho, mas agora eu já arrumei, ó. Então, eu vou passar pra vocês agora a oração do Arcanjo Miguel, tá? Que você pode fazer quantas vezes você quiser, você pode fazer todo dia. É uma oração que invoca proteção do Arcanjo Miguel e também pra que ele nos traga clareza espiritual, purificação espiritual, pra que a gente não se desvie do caminho do bem, tá bom? Então, eu vou ler pra você e também vou deixar um PDFzinho aqui embaixo, tá? Com ela. Um PDF super bonito, super lindo, pra você baixar e pra você guardar. E se você quiser, você pode até imprimir, porque é uma das orações mais poderosas que eu conheço e que eu faço há muito tempo, tá bom? Então, eu vou falar ela agora e o pessoal vai colocar aqui na tela também. Amado Arcanjo Miguel, agradeço pela sua luz protetora que envolve este ambiente e todos os seres que aqui habitam. Eu lhe peço como um filho da luz que sou. Me protege com as tuas preces e me guarda à sombra das tuas asas. Afaste de mim qualquer energia desqualificada e me fortalece a cada instante. Fique ao meu lado agora e direcione sua luz ao meu coração. Aumentando minha força e minha fé. Ilumine os meus sentidos. Fortaleça o poder do amor no meu coração. Eleva minha alma e conecta-me ao meu eu superior. Despertando a minha sabedoria divina. Firma os meus passos e jamais permita que eu abandone o caminho do amor e da retidão. Equilibra todos os meus chakras e fortalece o meu corpo, a minha mente e a minha vontade. Para que eu possa desenvolver todo o meu potencial divino aqui e agora. Arcanjo Miguel à frente para me defender. Arcanjo Miguel atrás para me proteger. Arcanjo Miguel à direita e esquerda para me acompanhar. Arcanjo Miguel acima para me iluminar. Arcanjo Miguel abaixo para me sustentar. Arcanjo Miguel, Arcanjo Miguel, Arcanjo Miguel. Eu sou o seu amor que me protege aqui. Que assim seja. Então é uma oração simples, mas é muito profunda. E você pode fazer sempre que você desejar proteção. É uma oração que aos poucos, com o tempo, você acaba decorando, acaba fazendo, acaba pensando. E no momento de apuro você pode fazer só aquela partezinha final. Que fala Arcanjo Miguel à frente, Arcanjo Miguel atrás, à esquerda, à direita. Você pode fazer só aquela parte três vezes, ok? Então você faz três vezes em momentos de situações de perigo. Ou quando você vê que tem um assalto na iminência de ocorrer. Ou uma situação no trânsito. Ou qualquer situação de perigo, você faz só aquela partezinha. E repete por três vezes. Eu já vi grandes milagres acontecerem com essa oração. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que você faça. Eu espero que você comente. E principalmente que você compartilhe com seus amigos. Com a sua família. Que você ensine seus filhos a fazer. Porque eu sei que as mães sempre se preocupam com a proteção dos seus filhos. Você pode fazer para eles também. Você pode rezar para eles quando eles são pequenos. E pedir a proteção do Arcanjo Miguel. Muitos aí eu sei que se chamam Miguel. Muitas mães colocam o nome do filho de Miguel em homenagem ao Arcanjo. Então eu espero realmente que você divulgue. E que você nos ajude a conquistar o nosso Play de Ouro. Que é o número de assinantes que a gente quer chegar aqui no YouTube. Hoje a gente tem mais de 400 mil. Nós queremos chegar rapidamente em um milhão. E a gente conta com a sua ajuda para isso. Porque assim o tema da espiritualidade vai sendo mais divulgado pelo YouTube. Então a gente conta com a tua ajuda. E continua nos acompanhando aqui no Código da Alma. Colocando as suas sugestões. Colocando seus comentários. Porque eu adoro ler os seus comentários. Então muito obrigada meus amores. Gente profunda por todo o carinho que vocês sempre me dão. E até o próximo vídeo do Código da Alma. Grande beijo para vocês. E aí E aí E aí E aí